Trembala o Thiago Silvestre, pô! Os alemão peida, peida pra caralho, porra! Esse é o bari do complexo, do complexo, do complexo, putaria, rola, vera, putaria, rola, vera O piranha do taco tesão, o piranha do taco tesão Mata sua vontade com o re não vale putão Mata sua vontade com o lasanha putão O piranha do taco tesão, fica de 4 jogando gostoso Mata sua vontade com a tropa do poderoso Mata sua vontade com a tropa do poderoso Ô piranha, tu tá com tesão? Fica de quatro então joga a mulher Mata a sua vontade com a tropa do seu Zé Mata a sua vontade com a tropa do seu Zé Ô piranha, tu tá com tesão? Ô piranha, o clique é sucessagem Mata a sua vontade com a tropa do cavanhaque Mata a sua vontade com a tropa do cavanhaque Que maravilha, mas que delícia Quando ela vê a tropa passando a xereca pisca E te lançar na mão, aí que elas vão Fica de quatro, fica de quatro Vai e toma, vai e toma Fica de quatro, fica de quatro Vai e toma, sua gostosa Fica de quatro, fica de quatro Vai e toma, vai e toma Fica de quatro Olha a cara dele, olha a cara dele Tá escutando e tá ficando puto Tá ouvindo e tá ficando puto Tá escutando e tá ficando puto Só porque não foi ele que lançou Tiago Silvestre Sempre chegando na frente É ouro no YouTube O menor é o trem Esse é o bari do complexo, do complexo, do complexo Putaria a rola vera Putaria a rola vera O piranha do taco tesão O piranha do taco tesão Mata a sua vontade com o rei não vale putão Mata a sua vontade com o lasanha putão O piranha do taco tesão Fica de quatro jogando gostoso Mata a sua vontade com a tropa do poderoso Mata a sua vontade com a tropa do poderoso O piranha do taco tesão Fica de quatro, então joga mulher Mata a sua vontade com a tropa do seu Zer Mata a sua vontade com a tropa do seu Zer Ô piranha, tu tá com tesão? Ô piranha, eu piquei a sucessagem Mas dá sua vontade com a tropa do cavanhaque Mas dá sua vontade com a tropa do cavanhaque Que maravilha, mas que delícia Quando ela vê a tropa passando, a xereca piscar Te lançar na mão, aí que elas puxam Volta o forte, piranha, tá querendo limpo e sal Quem te manda, ele entra as pernas, é o fofão que tá na pista Volta o complexo piranha, agora eu vou te dizer Quem te mander, entra as pernas, é o fato do poder Fica de pato, fica de pato Vai, toma, vai, toma Fica de pato, fica de pato Vai, toma, só gostosa A índice a manha gostosa A índice a manha gostosa A índice a manha gostosa Confirmei com mais piranhas que segunda vai ter Lança bala e maconha liberado no AP É funk, heavy tocando e também reggae e samba No clima do pôr do sol, lá em Copacabana Meia noite é aquilo, vai rolar um low-all Vai ter pica na buceta e buceta no pau Vai ter pica na buceta e buceta no pau Vai ter pica na buceta e buceta no pau Vai ter pica na buceta e buceta no pau A tropa do barbante passa e as piranhas passa Passa, 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 passa mal, passa mal, passa mal Vai ter pica na buceta e buceta no pau Vai ter pica na buceta e buceta no pau O R7 quando passa, as piranhas passa mal O TH quando ele passa, as piranhas passa mal O FK quando ele passa, as piranhas passa mal O DG quando ele passa, as piranhas passa mal O mano Dino quando passa As piranhas passa mal O Zangado quando passa As piranhas passa mal O JF quando passa As piranhas passa mal O professor quando eles passa A piranha O professor quando eles passa As piranhas passa mal Vai ter pica na buceta E buceta no pau Vai ter pica na buceta e buceta no pau O Polibox tá tocando e as piranhas passam mal O Renan vale quando toca, as piranhas passam mal O DJ Mib quando toca, as piranhas passam mal Vai ter pica na buceta e buceta no pau Vai ter pica na buceta e buceta no pau Confirmei com as piranhas, que segunda vai ter Lança bala e maconha, liberado no AP É funk, rave, tocando e também reggae e samba No clima do pôr do sol, lá em Copacabana Meia noite é aquilo, vai rolar um low-all Vai ter pica na buceta e buceta no pau Vai ter pica na buceta e buceta no pau A tropa do barbante passa e as piranhas passam Passam, 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 passam mal Passam mal, passam mal Vai ter pica na buceta e buceta no pau Vai ter pica na buceta e buceta no pau O R7 quando passa, as piranhas passam mal O TH quando ele passa, as piranhas passam mal O FK quando ele passa, as piranhas passam mal O DG quando ele passa, as piranhas passam mal O mano Dino quando passa, as piranhas passam mal O Zangado quando passa, as piranhas passam mal O JF quando passa, as piranhas passam mal O professor quando eles passam, a piranha O professor quando ele passa, as piranhas passam mal Vai ter pica na buceta e buceta no pau Vai ter pica na buceta e buceta no pau O Polibox tá tocando e as piranhas passam mal O Renan Vale quando toca, as piranhas passam mal O DJ Mib quando toca, as piranhas passam mal Vai ter pica na buceta e buceta no pau Vai ter pica na buceta e buceta no pau Renan Vale, toca aquela O Renan vai dormir com ela, balança o barraco dela Ninguém dorme na favela, vai ser o tal de pau Na buceta, 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 buceta No pau de pau na xereca Rinal Vale, toca aquela O Piranha do Taco Tezão O Piranha do Taco Tezão Batas, batas, sua vontade com o Renan Vale, putão Batas, batas, sua vontade com o Renan Vale, putão Renan Vale, toca aquela O DJ Mib não vale, toca, toca aquela O bagulho, bagulho começou, foi na base do Renan Vale A putaria rolou e a novinha até gostou Novinha, se eu te pegar, tu finge nem que me conhece Só colega me enlouquece, gosto de amor diferente Cada vez que tu me enlouquece, Renan Vale tá contente Rinal Vale, toca aquela O DJ Mib não vale, toca, toca aquela Vem mulher, hoje você vai ver, você vai chupar, você vai lamber, você vai mamar, você vai meter, você vai gritar, você vai gemer O DJ Mib não vale, é foda e tá doido pra te comer Rinal, 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 vale, toca aquela O DJ Mib não vale, toca, toca aquela Não para de caô Quero só tua xota Senta devagar Pra não se machucar Por cima da piroca Ela engravidou E o filho não é só meu É a Cajinjinho É a Cajinjinho Eu tô até Renan Vale já te comi Toma, toma, toma safadinha Muito bom socar nessa você tá apertadinha Vai Toma, toma, toma safadinha Muito bom socar nessa você tá apertadinha Vai Rinal, rinal, vale Toca aquela DJ Mib não vale Toca, toca aquela DJ Renan tá tocando e ela entra no clima E para no meio da divisa Para cheia de tesão Para no meio da divisa Para cheia de tesão Joga o cu pra Nova Holanda e a Xota pro Parque União Joga o cu pra Nova Holanda e a Xota pro Parque União Rinal, rinal, fale Toca aquela No baile do P.U. Toca, toca aquela Rafa de Galacoste De Nike ou de Armani É só versão da Oakley É só versão da Tommy O malote tá no bolso Já botei cordão de ouro Meu envi que tá bolado Que tá parando tudo Vou descer com meu meiota Levo a Gorg de pentão Hoje tem um fuducinho Vou zoar a multidão Finicinho tá cantando E a rapaziada curte Na onda da balinha Na onda do Lança Perfume E não, e não fale Toca aquela no baile do P.U. Toca, toca aquela O DJ Renan Vale Sabota elas porque elas são piranha Deixa elas doidonas de balinha e de maconha E depois que elas entra na onda Bota pra brincar com a anaconda E não fale Toca aquela no baile do P.U. Toca, toca aquela Que maravilha Mas que delícia Quando elas vêem o DJ Renan A xereca pisca Hoje lançando a mão Aí que elas pira Oi flor, mandou balão Elas se agitam Que não fale Toca aquela no baile do P.U. Toca, toca aquela Tanta, tanta mina pra comer DJ Renan só quer você Tanta mina pra comer Meu piro só quer você Ai ai, mas que que é isso? Não dá nem pra entender Ai ai, mas que que é isso? Não dá nem pra entender Tanta mina pra comer DJ Renan só quer você Tanta mina pra comer DJ Renan só quer você Que não fale Toca aquela no baile do P.U. Toca, toca aquela Passou Aim 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 A chama A A Cachota ela senta, cachota jala senta Caixota ela senta, cachota ela senta, cachota ela senta Vou te dançar, vou te dançar, vou te dançar, vou te dançar roladinha Paraná 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 Imo piru Asenta com o cu Senta com o cu Senta com o cu Você pode vir de frente que o negão é chapa quente Ô toma toma na check, ô toma toma Na check nas quartas de lado de cima abaixo Vou te densa, 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 vou te densa moladinha Morro da paz é só bandido Que gosta de putaria Na NH só tem viciado e comer buceta de novinha O papai ele é bandido e gosta de putaria O papai ele tá viciado e comer buceta de novinha Quando tocar na Nova Holanda olha o que ela faz Com a tropa da Nova Holanda olha o que ela faz Ela dá de quatro olhando pra trás Ela dá de quatro olhando pra trás Vai desce, vai desce, desce Taca a pica no xerecão Vai desce, vai desce, desce Taca a pica na xerequinha Taca a pica, pica, pica no xerecão Taca a pica, 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 pica na xerequinha Morro da paz é só bandido que gosta de putaria Na NH só tem viciado e comer buceta de novinha O papai ele é bandido e gosta de putaria O papai ele tá viciado e comer buceta de novinha Quando tocar na Nova Holanda olha o que ela faz Com a tropa da Nova Holanda olha o que ela faz Ela dá de quatro olhando pra trás Ela dá de quatro olhando pra trás Vai desce, vai desce, desce Taca a pica no xerecão Vai desce, vai desce, desce Taca a pica na xerequinha Taca a pica, pica, pica no xerecão Taca a pica, pica, pica na xerequinha Os amigos chegam no bali, chega no bali, chega no bali Cagloque com peixe de trinta, peixe de trinta, peixe de trinta Os amigos de grata, os amigos de grata, os amigos de grata com peixe de trinta O salpente do salpente do salpente da pistola Quase rasgou, quase rasgando a camisa Vou passar com a glock nela, vou passar com a glock nela Vou passar com a glock nela, só pra exercitar a mulher Com assíduo, com assíduo, com assíduo ignorante Vou passar com a glock nela, vou passar com a glock nela Vou passar com a glock nela, só pra exercitar a mulher Bem, beira do cal, te levanta mal a capista lá passeio Bax jog, 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 bax jog táバixa, bax jog, bax jog志olina, tá jogando. Façaas, bax jog, bax jog, bax jogger. ho ho! Teste jeito tá foda! Causada no Youtube, causada na porra da página Brinca na porta do colégio, pau quebrando Aí, tudo por causa dele! Thiago Silvestre Oh Piranhão O saque de grato chega no bali kepada 60 Com um peixe de 30 Com um peixe de 30 O pinte do pinte da pistola Quase rasgando a camisa Posse, rasgasse, rasga na camisa Vou passar caglota nela Vou passar caglota nela Só pra eccitar mulher Com um assento, com um assento Hip Hop ignorante Vou passar caglota nela Vou passar caglota nela Só pra eccitar mulher Seria do caldo levanta a mão, BRして leva pra cê Reira do caldo levanta a mão, BR faz pra cê Fa joga, fa joga, fa joga Templ gör com vez de fato Ming funktioniert Desculpem áudio morador Tem a tropa do barbante Avespaço pro trem bala O que está a propagu com o Barrão? Oceta com os Mahatos Oceta-ceta vai no chão Mota a chota com os irmãos Rovinha pode vir sentando, senta pro Mano Leandro Ele te come e tu não esquece, senta pro meu Mano Messi Oi, vai sentar pro Austrália, vai sentar pro Austrália Senta no meu Mano Messi e no Leandro, canalha Oi, você tá na pica do chefe, senta para o R7 Ele te come com o amor, senta para o professor Oi, vai sentar pro Austrália, vai sentar pro Austrália Senta no Mano R7 e no professor, canalha Ele te come sem parar, senta para o TH Rovinha, senta devagar, senta para o FK Oi, vai sentar pro Austrália, vai sentar pro Austrália Senta no TH e no FK que não vale nada Fica de 4 pra tu ver, senta pro Mano DG Ele te come e tu não esquece, senta para o JF Eu sento no seu caralho, rebolo no seu caralho Eu que curo no seu caralho e você chega ao orgasmo Eu sento no seu caralho, rebolo no seu caralho Eu que curo no seu caralho e você chega ao orgasmo Ele vai te come e sorrindo, senta pro Mano Dino E você chega ao orgasmo Eu sento no seu caralho, rebolo no seu caralho Eu que curo no seu caralho e você chega ao orgasmo Desse jeito tá foda, causada no YouTube, causada na porra da página Briga na porta do colégio, pau quebrana Aí, tudo por causa dele Tiago Silvestre Ô piranhão Tchau 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 Pega, pega, bala house, mastiga um chiclete Deixa a boca refrescante e depois vem paga o boquete Pega, pega, bala house, mastiga um chiclete Deixa a boca refrescante e depois vem paga o boquete Da Nova Holanda Fiz essa melodia safada pras minas da Nova Holanda Que bastante sentada Você vem com a xerequinha, o Renan vale o papiroca O Vinicius papiroca e virão pra besar Pode encinar, eu vou botar, porque você Da Nova Holanda Da Nova Holanda Da Nova Holanda Da Nova Holanda Esse caixa tá brega, sabe caixa tá brega Vini DJ é bravo, o famoso rei tá espirando Esse caixa tá brega, sabe caixa tá brega O Renan vale é bravo, o famoso rei tá espirando Da Nova Holanda Da Nova Holanda Da Nova Holanda Da Nova Holanda Moleque, moleque é o bicho Na pista tá chato, andando bem trajadinho Com as melhores do lado, tipo shake no bagulho A novinha tudo ganha Conhece o vicho, queridinho das piranhas Queridinho das piranhas Tu vai vir pro baile da Nova Holanda E eu vou te ensinar uma vez só O pique é esse novinho O pique é esse novinho Tu vai dar a xereca na onda do mundo Vai dar o cozin na onda taloló O pique é esse novinho Tu vai dar a xereca na onda do mundo Vai dar o cozin na onda taloló Da Nova Holanda Tava de boa tranquilo, do nada o bagulho perimbolou Ganhamos de base, ficamos suave, foi aí que me inspirou Convocamos as novinhas da Nova Holanda, rapidinho elas brotou Convocamos as novinhas do Teúdo, rapidinho elas brotou Repete, escutei o grito, o Vini DJ que me avisou Que a Andressa de frente é o bicho, Joyce de 4 é o caô A Juju sentando na minha piroca, caralho, pro pau se amarrou Da Nova Holanda Ela quer foder na Nova e quer foder no meu Libera a buceta, que ela vai pirocha Libera a buceta, que ela vai pirocha Libera a buceta, que ela vai pirocha Libera a buceta, que ela vai Na Nova Holanda Na Nova Holanda Na Nova Holanda As amigas de graquias, amigos de graque, amigos de graque com o peito de estreita As amigas de graque, amigos de graque com o peito de estreita São do corpo, de levanta a mão, toca a pistola lá pra cima Iratocou se levanta a mão toca a pistola pra cima Vai joga, vai joga, joga, vai joga, 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 joga Então joga pistola e só joga o merda Eita caralho, puta que pariu 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 E de aboça pistola, de doce aboça fuziu Vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, joga, vai joga, 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 joga pistola e tolta o governo Vai joga, vai joga, joga, vai joga, joga, vai joga, joga, vai joga Oh, desse jeito tá foda, causada no Youtube, causada na porra da página Briga na porta do colégio, pau quebrando Aí, tudo por causa dele, Thiago Silvestre, hahaha Ô piranhão Renan Vale, o que que ela fez? Mastigou, ficou doidona e não consegue nem falar Olhou pro Renan Vale dizendo que quer trançar Mastigou, balinha, veio pra Nova Holanda sair com a tropa todinha Mastigou, balinha, veio aqui pro parque sair com a tropa todinha O Renan que te maltrata, lasanha te deixa dentro O ministro tá com a metade, ela gritou que tá doendo Vai sair bem satisfeita, mas com o rabo todo largo E tanto dá pro Renan, que é o cara preparado Mastigou, balinha, veio pra Nova Holanda sair com a tropa todinha Mastigou, balinha, veio aqui pro parque sair com a tropa todinha Mastigou, balinha, veio aqui pro parque sair com a tropa todinha Mastigou, balinha, veio aqui pro parque sair com a tropa todinha Mastigou, balinha, veio pra Nova Holanda sair com a tropa todinha Mastigou, balinha, veio pra Nova Holanda sair com a tropa todinha Mastigou, balinha, veio aqui pro parque sair com a tropa todinha Olha a cara dele, olha a cara dele Tá escutando e tá ficando puto Tá ouvindo e tá ficando puto Tá escutando e tá ficando puto Só porque não foi ele que lançou Tiago Silvestre Sempre chegando na frente É ouro no YouTube O menor é o trem Tu quique em cima da pique, balança esse cu Vai! Tu quique em cima da pique, balança esse cu Tô que embrassada de balinha Tô que embrassada de lança Tô que embrassada de balinha Tô que embrassada de lança Joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda, pira Novinha da Nova Holanda, tem lançando a nova dança A novinha do Peru, tem lançando a nova dança Tu kik em cima da pique, balança esse cu, vai Tu kik em cima da pique, balança esse cu, vai Tu kik em cima da pique, balança esse cu, vai Tu kik em braçada de balinha, tu kik em braçada de lança Tu kik em braçada de balinha, tu kik em braçada de lança Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda, pila Pode, 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 pode Mas essa é a tropa do PU, sou o f***, metedor A novinha brota aqui e quer dar paru Porque esses cara é f***, é cada um contra a mulher Essa é a vida no PU, assim que é E pra não dar caô, olha o que o seu Zé já fez Tem a 010203, tem a 010203, o poderoso e o cavalha que não se esquece de vocês Tem a 010203, tem a 010203, meu mano, o Rick e o RG Tá fodendo pra caralho, mata rata e o mano japa tá fodendo pra caralho E ae mulher, tem faca pra 0,4 e tal A visão é essa, a visão é essa O doidão da ilha que estoura a toa sereca A visão é essa, a visão é essa O tesouro é chapa quente, estoura a toa sereca Essa é a tropa do PU Olha só a DJ Renan, olha só a DJ Renan, olha só a DJ Renan Ela briga com o pai, briga com a mãe Oi tá doida pra dar o pu Pula a janela, é fé pro palha do PU Pula a janela, é fé pro palha do PU Porque ela sabe que aqui, a putaria rola É nome com o do PU Que a novinha mama, que rala o joelho Que pi na garagem É nome com o do PU Que a novinha mama, que rala o joelho Que pi na garagem O resumo disso tudo é nome do baile Pode, 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 pode Mas essa é a tropa do PU Só a f****** metedor A novinha brota aqui E quer dar paru Porque esses cara é f**** cada um contra a mulher Essa é a vida no PU Assim que é E pra não dar caô, olha o que o seu Zé já fez Tem a 0102 e a 03 Tem a 0102 e a 03 O poderoso e o cavalha que não se esquece de vocês Tem a 0102 e a 03 Tem a 0102 e a 03 O prêmio é o mano rico e o RG Tá fodendo pra caralho Mata rata e o mano japa Tá fodendo pra caralho E ae mulher Tem faca pra 0,4 então A visão é essa A visão é essa O doidão da ilha que estoura a toa sereca A visão é essa A visão é essa O tesouro é chapa quente Estoura a toa sereca Essa é a tropa do PU Olha só a DJ Renan 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 Ela briga com o pai Briga com a mãe Oi tá doida pra dar o PU Pula a janela e vem pro palha do PU Pula a janela e vem pro palha do PU Porque ela sabe que aqui é uma putaria rola É no beco do PU Que a novinha mama Que lala o joelho Que pina a garagem É no beco do PU Que a novinha mama Que lala o joelho Que pina a garagem O resumo disso tudo É no beco do baile É no beco do PU Pula a janela e vem pro Raigo É no beco do que É no beco do Pula a janela e vem pro Pula a janela e vem pro Pula a janela e vem pro